Não tenho muito pra te oferecer Só tenho uma casinha dentro da favela A cama é pequena, mas com a gente combina Vai caber certinho eu e ela Se a noite tiver frio e não tiver lençol A gente se esquenta no meu corpo nu Nas falhas do telhado dá pra ver A lua iluminando o nosso amor Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante pra sobreviver Não tenho muito pra te oferecer Só tenho uma casinha dentro da favela A cama é pequena, mas com a gente combina Vai caber certinho eu e ela Se a noite tiver frio e não tiver lençol A gente se esquenta no meu corpo nu Nas falhas do telhado dá pra ver A lua iluminando o nosso amor Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante pra sobreviver Uh, yeah, uh, uh Uh, 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 uh! Amém